Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal e pra você que tá sempre aqui, muito obrigada pela companhia. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa máscara desse modelinho aqui, ó. Tá vendo? Esse é um modelinho bem fácil de fazer. Eu te mostro certinho como você vai elaborar o seu molde aí da sua casa, te passo as medidas, então, não tem problema se você não tiver como imprimir, tá? Gente, eu gosto de trazer coisas bem fáceis aqui pro canal, pensando nas pessoas que não têm essa facilidade pra imprimir os moldes, então, eu sempre procuro facilitar. Vou te passar as medidas e também o passo a passo da máscara. E no final do vídeo eu vou te passar também as medidas masculino e infantil, tá? Já tenho outros modelos de máscara aqui também no canal, máscara 3D. Então, essa máscara aqui é um modelinho um pouquinho diferente, mas é um modelo bem bacana também. Vou até colocar pra você ver como é que fica, ó. Tá vendo? É um modelo bem bacana, ó. Então, ficou um modelo bem bacana. Então, se você já gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal também pra você ser atualizado dos novos vídeos, porque aqui a gente tem vídeo toda semana, tá? Tem bastante conteúdo bacana aqui no canal. Me acompanha também lá no meu Instagram, que é a Ania Martins Costura. Vai ser um prazer te ter por lá e vamos lá pro passo a passo. E pra fazer o molde, eu começo primeiro marcando uma linha de 14 cm. Depois, aqui é o do zero, eu marco até 2,5 cm. Depois, eu marco 2,5 cm novamente. E depois, gente, aqui é o marco 3 cm, tá? Agora aqui, eu vou marcar 8 cm. Então, eu coloco 4 cm pra cima, 4 cm pra baixo. Aqui, eu vou marcar 4 cm pra cima e 5,5 cm pra baixo. Aqui, eu vou marcar 5,5 cm pra cima e 6 cm aqui pra baixo. Aqui, eu vou marcar 3 cm, então, será 6,5 cm pra cima e 6,5 cm pra baixo. E aqui em cima, gente, ó, eu vou marcar 13,5 cm. E agora, eu vou ligar todos esses pontos aqui que eu fiz, tá? E aqui, ó, a partir desta linha aqui, ó, eu vou começar a subir, ó. Então, eu vou ligar lá. Aqui também. E aqui, eu vou começar a descer, ó. Bom, agora, eu vou recortar e aí, eu já tenho o meu molde pronto. Com o meu molde em mãos, eu tenho aqui, gente, agora, o tecido tricoline 100% algodão, tá? E aí, eu vou transferir agora o meu molde aqui pro tecido. E aí, eu vou transferir agora o meu molde aqui pro tecido. E aí, eu vou transferir agora o meu molde aqui pro tecido. Bom, gente, já recortado os meus moldes, eu corto assim, tá? Já quatro partes de uma vez, mas você pode cortar de dois em dois se você quiser também. E agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina, tá? Vou fazer o retrocesso aqui embaixo e aqui em cima também. Bom, costurado, agora, você vai fazer o seguinte. Deixar a sua parte do direito virado pra cima, assim, de uma peça. A outra peça, você vai colocar o direito virado pro outro lado, ó. Tá vendo? Então, ficou direito com direito, ó. E agora aqui, ó, você vai juntar, tá? Você vai encontrar essas costurinhas aqui. Aí, você pode afinetar. Aqui embaixo também, ó, você encontra as costurinhas. Aí, você alfineta. E aqui, ó, é só fazer uma costurinha de pé de máquina ao redor dela todinha, tá? Só que nessa lateralzinha aqui eu vou deixar um espacinho, tá? Uma aberturinha pra mim poder desvirar depois. E aqui, ó, é só fazer uma costurinha de pé de máquina. Bom, gente, agora que eu já passei, tá? E aquela aberturinha que ficou, eu coloquei pra dentro, ó, tá vendo? Agora, eu vou lá na máquina e aí, eu faço o seguinte, ó. Quem já viu os outros vídeos de máscara aqui já sabe como é que eu faço a colocação do elástico, né? Eu gosto de fazer com o elástico regulável. Então, eu dobro um centímetro aqui pra dentro, ó, tá vendo? E aí, eu vou lá na máquina e passo uma costura aqui já com o elástico. Se você quiser também, você pode fazer o pês-ponto, tá? Na máscara aqui, mas eu não vou fazer, mas aí fica a teu critério. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui, ó. Você pode vincar com ferro se você quiser, mas não tem necessidade, mas... Se você quiser, você pode vir aqui e vincar com ferro um centímetro pra dentro. E o elástico que eu vou utilizar é o elástico cirúrgico, tá? Eu tenho aqui, ó, 22 centímetros de elástico. E esse elástico aqui, gente, ele é bem macio, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra você. Ó, ele é um elástico bem macio. E vocês sempre me perguntam onde encontrar, né? Tem no Mercado Livre pra vender, tá? Tem pra vender de rolo. Mas eu compro numa loja aqui próximo da minha casa. Eu tô passando, compro num armarinho, ó, mas no Mercado Livre vocês encontram com muita facilidade, ó. Gente, eu tô fazendo com esse elástico aqui, mas você pode fazer com aquele outro elástico comum também, tá? Aí, no caso, você corta só um pouquinho maior aquele outro elástico, corta com uns 24 centímetros, porque ele não é tão confortável, né? Então, eu vou fazer o seguinte, coloco o meu elástico aqui dentro e aí eu faço uma costurinha reta aqui, tá? Então, eu vou lá na máquina e vou te mostrar. Bom, gente, olha só, ficou assim, ó, costurinha feita, ó. Agora, aqui, ó, eu venho e faço um nozinho, tá? Se você preferir aqui, ó, você pode vender sem o nozinho, tá? Aí, deixa o elástico um pouquinho maiorzinho, com uns 25 centímetros e a pessoa, ela amarra na medida que ela acha mais... E aí, a pessoa amarra na medida que ela acha que fica mais confortável pra ela. E aqui, gente, é só puxar um nozinho aqui pra dentro, ó, tá? Ó, o nozinho já ficou ali dentro. E olha só, gente, máscara pronta, muito fácil de fazer esse modelinho também, né? Só você seguir as medidas que eu te passei ali no começo do vídeo, que vai dar bem certinho, tá? Esse modelo aqui, ela é o modelinho feminino, agora eu vou te deixar aqui as medidas masculino e infantil também, tá? E você pode pausar o vídeo, copiar, você pode também tirar uma print da tela, tá? Então, eu espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei se você gostou, tá? Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele também, pra que ele possa ajudar outras pessoas. Se inscreve no canal também e me acompanha lá no meu Instagram, que é anemartinscostura. Espero ter te ajudado, um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri